Eu só sei que a gente se ama Ela tá do meu lado, ela tá do meu lado Tantas coisas fizeram por mal e a gente tá aqui Nosso amor aprendeu a lutar e apanhar sem cair Na descida é mole falar como eu amo você Na subida que a gente descobre se é pra valer Tamo junto, aconteça o que acontecer Meu amor, tamo junto e quero um brinde pra eu e você Meu amor, tamo junto e quem falou agora eu quero ver Meu amor, tamo junto e quem não quer vai ter que entender Meu amor, tamo junto e a compaça o que acontecer Tamo junto! Meu amor, tamo junto e quero um brinde pra eu e você Meu amor, tamo junto e quem não quer vai ter que entender Meu amor, eu só sei que a gente se ama e ela me fez esquecer o passado Ela tá do meu lado, ela tá do meu lado Vai no tranco, mas vai balançou, mas não cai e a gente tá um apaixonado Ela tá do meu lado, ela tá do meu lado Tantas coisas fizeram por mal e a gente tá aqui Nosso amor aprendeu a lutar e apanhar sem cair Na descida é mole falar como eu amo você Ai, é mole Na subida que a gente descobre se é pra valer Tamo junto, tamo junto, aconteça o que acontecer Meu amor, tamo junto e quem falou, agora eu quero ver, quero ver Meu amor, tamo junto e quem não quer vai ter que entender Meu amor, tamo junto, tamo junto Meu amor, tamo junto, sempre Meu amor 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 Obrigado.